A fotografia não é apenas para capturar o momento. Ela pode contar histórias, pode registrar mudanças, preservar o modo de até mesmo expressar coisas que a gente não consegue expressar apenas com palavras. No nosso mundo, cada vez mais visual, a fotografia se torna uma linguagem universal, sendo capaz de conectar as pessoas a lidar no mundo e conectar tudo com suas culturas. O que vai ficar na fotografia são os laços invisíveis que havia As cores, figuras, motivos O sol passando sobre os amigos Histórias, bebidas, sorrisos E afeto em frente ao mar